Nos anos 60, os municípios catarinenses começaram a perceber que, unidos, eles iriam mais longe na resolução das suas dificuldades. E assim, aos poucos, os prefeitos foram unindo forças e criando associações de municípios em várias regiões de Santa Catarina. Percebendo que a integração traria mais representatividade às suas lutas, em 1980, as associações fundaram a Federação Catarinense de Municípios, FECAM. Nos idos de 80, quando a FECAM foi fundada, o quadro político, especialmente o federal, ele era um regime de exceção, período revolucionário. Por isso, a formação de entidades semelhantes sempre era vista com muito cuidado pelas autoridades, especialmente federais. Mas nem por isso esmoreceu o entusiasmo dos prefeitos da época. De lá para cá, a entidade cresceu e ficou mais forte na representação dos prefeitos, demonstrando a importância do municipalismo para o desenvolvimento regional e para a qualidade de vida dos cidadãos. Hoje, a FECAM congrega os 295 municípios do Estado e trabalha em rede com 21 associações de municípios. Eu me sinto muito contente ao ser lembrado para esse depoimento e dizer que foi uma entidade vitoriosa. É uma entidade, hoje, a FECAM, respeitada no Brasil inteiro. Eu tenho contato com municipalistas de todo o país e sei do que a FECAM representa no contexto municipalista brasileiro perante a nossa entidade maior, que é a CNM. A primeira sede, cedida pelo governo do Estado em 1997, passou a ser pequena para a imensidão e profundidade do serviço prestado pela entidade às prefeituras e aos prefeitos, o que levou a FECAM a ocupar o atual espaço alugado em 2011. Foi a partir daí que, da Federação, novas entidades municipalistas foram criadas e passaram a trabalhar em conjunto. Surge o sistema FECAM, com a criação da Escola de Gestão Pública Municipal, EGEM, o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, SIGA, e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares. A expansão e a consolidação deste sistema levaram à necessidade de um novo ambiente para melhor atender aos municípios e aos prefeitos. E é por isso que, hoje, a FECAM inaugura sua nova sede. Um ambiente com 27 salas e 32 garagens, numa área de 2.750 metros quadrados, localizado no bairro Canto, área continental de Florianópolis, e que serão ocupados pelas quatro entidades. É um novo passo e uma conquista para o municipalismo catarinense, para que esta trajetória continue sendo um caminho de vitórias pelo bem dos municípios e de seus cidadãos. Um espaço que queremos consolidar como a Casa dos Prefeitos na capital do estado.